Maturidade Na nossa cama nada acontece Você tá sozinha E eu também sozinho Só tá faltando oficializar Que acabou amor Nessa casa não tem Nenhum perigo de amor Só tá faltando oficializar Se da gente Melhor um parou Por aqui do que tristes Pra sempre Maior e Marais Gustavo Lino Que coisa linda Que moda maravilhosa Obrigado meninas O nosso abraço virou um ice bag O nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Você tá sozinho E eu também sozinha Só tá faltando oficializar Que acabou Nessa casa não tem Nenhum perigo de amor Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor um parou por aqui Do que tristes Pra sempre Só tá faltando oficializar Que acabou Nessa casa não tem Nenhum perigo de amor Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor um parou por aqui Do que tristes Pra sempre Maturidade Dessa ver Hora de parar Gustavo Lima Haja maturidade Maiara e Maraíza Que honra Gustavo Quem gostou faz barulho aí Alô Gaiana Gente pra quem Pra quem me conhece Sabe que Eu tô realizando um sonho Tô aqui ó Tremendo as bases Que honra